É muita bandida Vai meu recinto Abra a mala e solta o som que o pacadão tá liberado É muita bandida pra um só dele Abra a mala e solta o som que o pacadão tá liberado É muita bandida A mulherada tá nervosa e tá mandando me chamar Sou o delegado do Váquio Prata É a mulherada e não quero saber porquê E a mulherada aqui só tá querendo dançar As som dos possam as meninas É a mulherada aqui só tá querendo mexer Abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado É muita bandida pra um só dele E abra a mala e solta o som É que o safadão de Santa Cruz Muita bandida Vou abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado Abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado Abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado Abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado É muita bandida E a mulherada tá nervosa e tá mandando me chamar Sou o delegado do Váquio E a mulherada tá nervosa e não quero saber porquê E a mulherada aqui só tá querendo dançar Sou o delegado do Váquio E a mulherada aqui Nem vou mexer Ai Felipe, foi Abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado É muita bandida E abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado E abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado É muita bandida Pra um só dela E abra a mala e solta o som que o galegão tá estourado Siga meu Instagram, Bruna Faga O Desmoça A Morte Porra das moças Porra das moças Porra das moças O balanço tem aqui É a mais top da balada Rainha da Árabe De vestidinho curto Ela só tão feliz Depois que ela bebe Ela fica louca, louca Bota gelinho no copo E batida na roupa Depois que ela bebe Ela fica louca, louca Bota gelinho no copo Ai gostosa Eu disse Pega o gelinho Coloca na boquinha Pega o gelinho Pega o gelinho Coloca na boquinha Pega o gelinho Com gelinho na boca Tá ficando louca Tô ficando louca Com gelinho na boca Olha que tá ficando louca Vem dovinha, vem bossa Vem, vem bossa Vai da samba Vai da samba Vai dovinha, vem bossa Vai dovinha, vem bossa Vai dovinha, vem bossa Alança Faredão lacraia Faredão maracujá Ó suí Vai beba, machu Me dá pra corra Ai, cara Rir De vestidinho curto Só toma uísque Depois que ela bebe Ela fica louca, louca Ele no copo Depois que ela beba Pela cara, piscina lá Vai bota pra lascar Pega o gelinho Olha que pega o gelinho Coloca na boquinha Desce, desce, desce Pega o gelinho Coloca na boquinha Vai gostoso Cara de safado aí Vai Com gelinho na boca Vai tirando a roupa Com gelinho na boca Ô suí Vai, 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 vai Olha que pega a tira Na roupa Com gelinho na boca Ô, pração Forró dos moças Alô, paredão maracujá Da quarentinha do norte Abração meu parceiro Túlio Mix Vai de Buqueirão Vai de Buqueirão Buqueirão também, né? Ô, paraíba, resta Forró dos moças É o tempo de marcas É o tempo de marcas O suí Bora meu recié Ó, roda os moças Ui, 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 dê Sem as mão Fica nessa balada Te vendo até o chão Me manda uma foto, tua Enquanto nas Olha-me nas pernas Caramba, que gostoso Me leva esse planeta Quando fica de costas E vai em freio Olha, me dá uma chance Uma dose de mim Você vai ficar em transe Cê sabe o que fazer Quando roi até o chão É, me dá uma chance Quero me deixar Igol, igol, igol Igol, igol, igol É, meu Deus Ó, roda os moças M 맞a grifijins Que torna É, meu Deus É, meu Deus 麗, ô, neném Sem as mão Fica nessa balada Eu te vendo até hoje Me manda uma foto, tua Enquanto nas Vai lá me dar esperas, caramba que gostosa Desse planeta quando fica de costa e vai ver Vai lá me dar uma chance, uma dose de mim você vai ficar em trás Cê sabe o que fazer quando vai até o chão We go, we go, we Alô Recife, porró dos moças E o de o de, sem as mãos, fica nessa balada de ventel E cada uma quanto tua, enquanto das Vai lá me dar, dá um debaixo, todo suíço, pera Ou quando fica de costa e vai ver Vai lá me dar uma chance, uma dose de mim você vai ficar em trás Cê sabe o que fazer quando vai até o chão Abração meu irmão Chiquinho e Cádia Boutique We go, we go, we go Orró dos moças Abração do patrão, gringa, gravações Ai, gringa, gravações Arreio Orró dos moças Porró dos moças E não chores mais E sorris Ai, mariquinha Eu trouxe o fim E da sua Não chores nunca mais, amor Eu sou o sol Secando a chuva Ai, meu recebo E sou eu Por isso peço Por favor Não chores nunca mais, amor Você deu um homem te fazer amada Até você me amar Calma A sua insegurança não te leva nada Eu quero ser teu homem te fazer Amar, amar você até você me amar E me amar E eu sou o sol, cegando a chuva Sou eu, por isso peço por favor Não chores nunca mais, amor Quem sabe quando aí, ó A Recife, prata Satisfação, hein? Calma, a sua inseguração não te leva a nada Vamos amar a você até você me amar Calma Forró dos moças Equipe, os mimados de Toritaba Abraçou, rapaziada, os caçafó Equipe, safadão, de Santa Cruz Forró dos moças, o balanço é aqui É Recife, borró dos moças É muita ostentação, eu mostro a minha Bora, meu Recife Oh, sim Borró dos moças E aí, gente É muita ostentação, eu mostro a minha fúria E ela se quisã, e é muita luxúria Ela não aguenta ver o luxo que só Aí, Tote, já tá na boca da galera, a música aí É muita bandida pra um delegado só Vamos louxar É bem melhor É ostentação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Faredão da uva Se te pegar É creola para você Vai, não É para Se te pegar É bom Eu boto você pra gemer É diferente Eu faço Eu te coloco Se te pegar É bom É creola para você Vai, não Se te pegar É bom Eu boto você pra gemer É diferente Eu faço De eco Com você Novinha É muita ostentação Eu mostro a minha fúria E ela se quisã, e esse dia é muita luxúria Ela não aguenta ver o luxo que só quer curtir Eu invisto no prazer Na posição de Hollywood É muita bandida pra um delegado só Vamos louxar É bem melhor É ostentação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai começar Se te pegar Se te pegar É creola Vai, não Vem pro meu mundo Vai, não Se te pegar É bom Eu boto você pra gemer É tipo Ó o suíte Vai, vai Se te pegar É creola para você É madeirada Se te pegar É bom Eu boto você pra gemer É diferente Eu faço De eco com você Novinha Forró dos boças Forró dos boças O balanço é aqui Ei novinha Ei novinha Você quer me ter Você quer me ter Pra mim é mais gostoso Sucesso nosso aí Sucesso nosso aí Vem passar Vem passar Olha aqui elas querem me ter Elas querem me ter Elas querem me ter Elas querem me ter Até o dia amanhecer Vem novinha Vem, 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 vem Forró dos boças O balanço é aqui Ó o suíte Só ando arrumado Só ando arrumado De carro importado A mulherada Ela me conhece Comigo é na pressão Sai pra lá Playboy que ela só Querem o Brunão Elas querem me ter Elas querem me ter Elas querem me ter Elas querem me ter Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Elas querem me ter, elas querem me ter Vai, Gabriel, o som dos paredão, vai, vai Desce, 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 desce Desce, desce, desce Oh, rodos, moça Só ando arrumado, de carro importado Na mulher é da pira, que tá sempre do meu lado A mina me conhece, comigo é na pressão Sai, fala, play, boy, que ela só quer e o brudão De carro importado A mina me conhece, comigo é na pressão Sai, fala, play, boy, que ela só quer e o brudão Elas querem me ter Elas querem me ter até o dia amanhecer Elas querem me ter, elas querem me ter Elas querem me ter até o dia amanhecer Elas querem me ter até o dia amanhecer Elas querem me ter, elas querem me ter Elas querem me ter até o dia amanhecer Mete, 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 mete Borra dos bota Borra dos bota Abração do patrão James, nesse rala aí de recém Bora, bora, bora Abração do patrão Augusto Aqueiro Abração do patrão Caio Braga Bora, bora Fora os moças O tempo conserta tudo Ninguém perde por esperar Os beijos que você me deu As noites que me fechou Bora, vai recife Se foi como foi, lá o vento Tá apaixonado, né? Aí meu recife, quem sabe canta aí, ó Eu não tenho certeza se deixei de te amar Já cansei de dar amor e você me da gelo Canta gostosa De tanto você pedi pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Aí meu recife E sabe aquele gelo que você me deu Tô tomando na balada com o whisky Red Bull Eu tô tomando o teu gelo e tá no raia patrô Quem não curte forró dos moças E eu não tenho certeza se deixei de te amar Deixei de te amar, já cansei de dar amor E você me dá gelo, e vai levar gelo De tanto você pedir pra eu deixar de abelar Tomei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos E sabe aquele gelo que você me deu Tô tomando não, vou com o Whisky Red Bull Eu tô tomando o teu gelo e dando raia pra tu Com o Whisky Red Bull Eu tô tomando o teu gelo com o Whisky Red Bull Abraçando, patrão, Yuri gravações Arriba o terceiro Varedão, pegador Eu uso o pisto, pata grifo e diz Demora têxtil Traz que é a chance que nós vem Vou piritado, 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 piritado Eu tô brincando rico e o mundo tá girando Piritado, piritado, piritado Tira, 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 tira o tom Corró dos moça, na pirradinha do papai E eu vou pra balada fazer a pegação Vou tomar o Whisky, o tio, o corrozão Depois da primeira noça, eu fico animado Vou me sentindo rico, mais bonito do pedaço Eu vou pra balada fazer a pegação Vou tomar uísque, curtir o porrozão Depois da primeira dose, eu fico animado Vou me sentir no rico, mais bonito do pedaço Sensação estranha, que eu não sei explicar Só sei que a menina vai meu gol balançar Sensação estranha, que eu não sei explicar Só sei que a menina Balança, 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 balança Balança, 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 balança Vou piritar, 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 piritar Eu tô ficando rico e o mundo tá girando Ai, vai chegando o suí Eu tô ficando rico e o mundo tá girando Ai, vai chegando o suí E a pisadinha do papai Gira, 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 gira Ó o suíço Ei, 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 eu vou pra balada fazer a mega Vou, vou tomar o uísque, curtir um pó rosa Depois da primeira dose, eu fico animado Tô me sentindo rico, mas vou nem todo pedaço Vou pra balada fazer a mega Tomar o uísque, curtir um pó E depois da primeira dose, eu fico animado Tô me sentindo rico, mas vou nem todo pedaço Sensação estranha, que eu não sei explicar Sensação estranha, que eu não sei explicar Só sei que é a birida Balança, 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 balança Balança, balança Gira o copo, gira o copo, gira o copo Vai, vai Eu tô ficando rico, eu tô ficando rica Tô piritando, 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 piritando Bota baixinho, xarau, 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 baixinho Vou piritando, 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 piritando Eu tô ficando rica Aí sim, piritando Só a guitarra do Guido, pra distorcer os paredão Lá, 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 a guitarra Você que tem seu paredão Testa agora o médio, os acorda aí Gira, 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 gira o copo Corró dos moça Lá vai ser sé Capizadinha do papai Gira, gira, gira Gira, gira o copo Gira, gira, gira E gira, gira o copo Gira, gira, gira Eu tô ficando rico E o mundo tá girando E joga a mão pra cima aí Mão pra cima aí Aí Recife E bota o copo pro alto Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro E nós vamos curtir a vida Tira o pé no chão Tira, tira, tira E bota o copo pro alto Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro E nós vamos curtir a vida Vamos beber Vamos beber Um dedinho na boca, que tá chamando aí Então levanta a mão, ta-ta-ta-ta-tudo Abração padrão, é um futebol de marcas Forró nos possa vir, quero te ver no Santos E vem que a noite é nossa, e hoje é forró neste Traz a bebida que eu tô com dinheiro E bota o copo pro mar E nós vamos curtir a vida Mas eu tô cheio de dinheiro E bota o copo pro mar E bota o copo pro mar Mas eu tô cheio de dinheiro Esse o ícone e o ícone aí, é só o xarok, né? Forró nos possa O balanço É o tchau Forró nos possa Dia 26, tô bem perdido da vida, né? Afogando aí, caseiro, meu sertão Bora, bora Abração, rapaziada do sertão, né? Estoura essa champanhe E elas sigam logo Começa a rebolar, hein, Guilherme? Quem tá chamando aí? Então levanta a mão Olha o chique, tá estourado Ele é um galegão Cate a botiga Forró nos possa vir, quero te ver no Santos E vem que a noite é nossa E hoje é morronejo Traz a bebida que eu tô com dinheiro Comprar, vai E bota o copo pro ar E nós vamos curtir a vida Mas eu tô cheio de dinheiro E vamos beber E nós vamos curtir a vida Vamos beber Vai, meu metal Bota pra fuder, caralho Forró nos possa vir, o balanço É o tchau Abração, meu patrão Tom, as bacanas de café Estoura Bora, bora Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Mas eu não sou primor, mas tô na mola A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas tô na mola A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou um gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Bota o bandete a donjon Copo de uísque na mão Que beijoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta academia, bora! Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Mas eu não sou primor, mas sou do Ah, ah, mulherada gosta Não é nada gosta do papai Eu não sou primor, mas sou da moda Não é nada gosta Não é nada gosta do papai Mas eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta Eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Mas eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Bota um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso Eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas sou da moda O rodo dos moças E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente na queda Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Não sem graça vendo o presente e o passado E serve o único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz E faça ela feliz E cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela Você vai cumprir Canta, Ressi Ela gosta que reparem no cabelo dela Olha, Guida E foi por um triz Essa bandida feliz Porra dos moças E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente na queda E eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Não sem graça vendo o presente e o passado De uma som E que ela já sabe qual é Isso é meu único aviso E se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Xarope, deixa eu baixinho pra galera Canta aí, ó E cuida Dia 27 tem é o tchan De forró dos moças Tabira eletro Dia 26 tô lá em afogado, hein Meu sertão Pega a dor que reparei no cabelo dela Foi por um triz Essa bandida feliz Sucesso nosso aí Forró dos moças Pra você que tem amigo ferrão Que gosta de ferrar na sua mesa E quer ferrar na minha mesa Ou sai pra lá Você não tem dinheiro Na hora de pagar Quer ferrar na minha mesa Pra trabalhar Seu vagabundo Sucesso nosso aí Forró dos moças Ó o Fredo Gavaçóis Dá pra de playboy Quer ser rico demais Só roupa de marca Uma vossa Esse rapaz Preste atenção Do que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado É um liso de morrer Agora aponta pra ele E diz assim Quer beber de graça Vai trabalhar Seu boizinho Quer ferrar na minha mesa Sai pra lá Você não tem dinheiro Na hora de pagar Abração patrão Toma as moções De boizinho Sai pra lá Ferrão Dá uma de playboy Quer ser rico de E só roupa de marca Uma vossa Do Preste atenção Do que eu vou lhe dizer Esse cara do seu lado É um liso de morrer Agora aponta pra ele E diz assim Quer beber de graça Vai trabalhar Quer ferrar na minha mesa Você não tem dinheiro E quer ferrar na minha mesa Sai pra lá Você não tem dinheiro Na hora de pagar Quer ferrar Vai trabalhar Vagabundo Você não tem dinheiro E quer ferrar na minha mesa Sai pra lá Abra lá Seu ferrão Desce novinha Desce novinha Desce novinha Bora 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 Grifitins Gacha Util Bora 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 Dos moças Sucesso do Tchalembrão Sucesso do Tchalembrão Quem sabe Quem sabe canta Marcou, hein Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você E guerra E guerra Sucesso do Tchalmbrão Sucesso do Tchalembrão que marcou Bora 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 E guerra E guerra Mas ela achou meu cabelo engraçado E proibida pra mim não, hein Eu disse que não podia ficar Vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora E mais eu nem sei seu nome, hein Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você em guerra Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você em guerra Sucesso que marcou Mas ela achou meu cabelo engraçado E proibida pra mim não, hein Eu disse que não podia ficar Porque eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora E mais eu nem sei seu nome, hein Se não é eu quem vai fazer você feliz Se não é eu quem vai fazer você em guerra Se não é eu quem vai fazer você em guerra Valeu Recife Obrigado, 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 obrigado Eu vou te ligar a qualquer hora Se não é eu quem vai fazer você em guerra Para mim não, hein Olha que dom, 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 que dom, dom E a novinha experiente já nasceu com esse dom E dom, 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 dom E as novinha quebra, quebra, quebra E dom, 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 dom E já nasceu com esse dom, 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 dom E já nasceu com esse dom, dom, dom E já nasceu com esse dom Ó a metaleira do papai aí, ó Bora! Morró nos coça Olha que atenção novinha, a nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Novinhas preparadas começam a E nem precisa nem mandar Que elas começam a descer E a novinha experiente já nasceu com esse dom, dom, dom E a novinha, ó, swing, ó Olha que dom, 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 dom E já nasceu com esse Lembra, bom, cora, bom, cora E já nasceu com esse dom, dom E já nasceu com esse dom Dia 27, tabio elétrico Forra dos poça E é o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Olha aqui, atenção novinha A nova Esse barulhinho que dá Novinhas preparadas começam lá E nem precisa nem mandar Que elas começam a descer E as novinhas esperinhas E já nasceu com esse E as novinhas E já nasceu com esse E vai, vai, vai E já nasceu E já nasceu com esse Já nasceu com esse O balanço é aqui O forró dos moças O forró dos moças Vem descendo, vem descendo Não mude o ponte Não me apaixonar O forró dos moças 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 O forró dos moças